Sinto saudades Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos impunes de amor Por esse louco amor, pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos impunes de amor Por esse louco amor, pago o preço que for Por esse louco amor, pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber